O que é que tu gostas de fazer nos tempos livres, Jonas? Tempos livres? Ora bem, quando eu não estou aí à caça de gatinhas, gosto bastante de ir à caça das cadelinhas. E há diferença entre as gatinhas e as cadelinhas? As cadelas costumam ter mais a língua de fora, isso é verdade. Muito bem, nós já continuamos à conversa e eu para já vou deixar os nossos espectadores e relembrar que estamos em simultâneo com a RTV e também com a MVM. Vou relembrar e vou-vos deixar, aliás, com um vídeo, o Jonas do Playboy me mete meia baralhada. Vamos ver um vídeo feito ontem, onde o Jonas vai mesmo à caça, eu acho que é das gatinhas, é das gatinhas, vamos ver. Olá, muito boa tarde, meu nome é Jonas, eu sou o Playboy e hoje vim à caça. Olá, minha senhora, muito boa tarde aqui para o canal MVM e RTV. Diga-me uma coisa, só lhe vou fazer uma perguntinha, o que é que acha dos Playboys em Portugal? Eu já passei a época dos Playboys. Já passou a época dos Playboys, então já teve alguns? Sim, há muitos anos. Sua malandra, sua malandra. Diga-me uma coisa, olha lá para mim, o que é que sento, o que é que vê? Um jovem. Um jovem Playboy? Um pouco, sim. Sexy? Sim. Muito sexy? Sim. Sexy o suficiente? Não seja tímida, querida, vá lá, vá lá. Diga, diga. Diga-me, o que é que você gostava de fazer ou de não fazer comigo? Olha, não gostava de fazer absolutamente nada, está bem? Mas você já me está aqui a falar ao microfone, já é alguma coisa? Olha, pronto, então isso, vá lá consigo, claro. Ok, o meu microfone gostou bastante de você, muito obrigado e passo uma boa tarde. Minha senhora, muito boa tarde, posso lhe fazer umas perguntinhas, por favor? É para o canal MVM e RTV, pode chegar mais um bocadinho aqui, por favor? Diga-me uma coisa, vamos falar sobre o tema Playboyismo, ou seja, ao você olhar para mim, o que é que pensa dos Playboys em Portugal? Mas eu não acho que é um ar de Playboy, eu acho que é um ar de jovem arranjado. Ah, jovem arranjado, mesmo caracterizado, acha que eu sou um jovem arranjado. Playboy, não precisa de ter tatuagens, você, que idade é que tem, se não é inscrição? Eu tenho 67, e eu sou a sua avó. E está perfeita para mim, adoro mulheres mais velhas. Desparate, oh, que desparate. Não é desparate nenhum. Muito bem, passem bem. Muito obrigado, aqui mais o testemunho de uma jovem presa minha. Muito boa tarde, minhas senhoras, podemos nunca ir dar entrevista ao Jonas, o maior Playboy de Portugal. Ok, muito boa tarde, princesas, muito boa tarde. E depois a Pint. Ora bem, arranjei mais uma presa, esta tem os seus 57 anitos por aí, chamas-te Inês Pinto, não é? Adoro pintinhos. Inês, dês-me uma coisa, olha para mim o que é que pensas dos Playboys em Portugal. São sexys. Achas-me sexy, portanto? Bastante até. Bastante sexy. Isto hoje já vai render. Inês, dês-me uma coisa, o que é que te apetece fazer comigo? Tudo o que tu quiseres. Tudo o que eu quiser, portanto, eu estava agora a meter o meu microfone na boca da Inês, peço imensa desculpa. Dá-me um exemplo do que é que farias comigo, Inês? Ah, aqui não. Está muita gente a ver. Está muita gente a ver. Eu gosto que as pessoas vejam, gosto que as pessoas olhem para nós enquanto fazemos aquilo que eu quero fazer e aquilo que tu queres fazer. Mas eu não. Eu tenho que ser às escondidas. Então vens comigo ali para uma pensão, em Matosinhos. Ok, vou ter que vos deixar para já. Vou matar a Inês. Muito boa tarde, jovens senhoras. Só para a MVM e a RTV. Digam-me, por favor, o que é que pensam do Playboyismo em Portugal? Hoje? Portugal vai ganhar? Exatamente. Por quanto? Por 3 a 1. 3 a 1. E o que é que pensa do jogo de Portugal logo à noite? Acho que o Cristiano Ronaldo vai ter um pouco mais de humildade e vai correr mais atrás da bola. Acha que o Cristiano Ronaldo é Playboy? Ah, não. Playboy não. É jogador de futebol. E acha que eu sou jogador de futebol? Não, é entrevistador. Não, eu sou mesmo Playboy, querido. Obrigado. Depois a gente vê-se mais logo. Mais um testemunho de outra presa do Jonas. Olá, olá. Olá. Onde você está? De Alemanha. De Alemanha? Desde a Alemanha, desde a tarde eu morro em Zidane. O que? Ah, exatamente, linda. Diga-me uma coisa. O que você acha do Playboyismo em Portugal? Playboyismo em Portugal são tão ugros. Alemanos são os melhores. Alemanos são os melhores. Só porque tens 1 a 0, linda. Vai lá. Depois ganho o teu 1 a 0. Mete os golos todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Meu nome é Jonas, o Playboy, sou o Playboy praticamente desde criança, sempre teve este corpo sexy, que as mulheres adoram, e eu vou agora à caça das minhas presas, até já. Lina, muito boa tarde, olá, tudo bem? Muito obrigada. Nada, Lina, espera só um bocadinho, espera só um bocadinho. Está com muita pressa. Está com muita pressa. Vamos acompanhar a... Manuela. Vamos apanhar aqui a Nelinha no seu joguinho diário. Nelinha adora o joguinho, não é? Um bocadinho, um bocadinho. Diga-me uma coisa, Nelinha, consegue dançar enquanto anda? Não, não. Só andar, dançar não dá. Dançar não dá, dançar não dá. Nelinha, gostas do Playboy? Se gosto de Playboy? Sim. Gosto. Gostas de mim, Nela? Gosto. Queres-te aproveitar de mim? Não. Queres que eu te leve às costas? Não, já sou muito pesadinha. Queres que eu te leve às costas? Não. Muito bem, Nela. Depois a gente encontra-se por aí, gostosa. Está acabando? Está bem? Está, um beijinho. Beijinho, gata. E o Jonas continua a caça. Não fujas. Não fujas. Não fujas. As lindas a dar uns lados. Ele tem aqui um magnum de caramelo. Muito boa tarde, Lina. Posso fazer umas perguntinhas, por favor, aqui para o canal de televisão? Eu não sei português. Não sabes, não faz mal. Diz-me uma coisa. Precisas de alguma coisa de mim? Eu, isto é, Romênia, Romênia. És da Romênia. Adoro, Romênia, linda. Diz-me uma coisa. O que é que achas dos playboys em Portugal? Não sabe. Não sei. Não sabe. Achas-me bonito? Sei, bonito. Bonito. Está, linda. Linda. Manda, manda um beijinho para o teu país. Muito, Drusca, para aqui. Para lá, não é Drusca. Não está com medo. Drusca? Ok, muito obrigado. Ok, fica bem, rapaz. Fica bem. Filho do Michael Jackson. Oi, oi. Sim, sim. Sim, sim. Olá, tudo bem, princesa? Olá, bom dia. Vou-te só fazer uma perguntinha. O que é que achas dos playboys em Portugal? Os playboys em Portugal? Sim. Mas há algum playboy? Eu sou um playboy. Sou Jonas ou playboy? O que é que eu acho? Pai, não sei. O que é que eu acho? O que é que tu fazes da vida? Sou playboy. E gostas? Adoro ser playboy. Dança um bocadinho comigo, princesa. Não faz mal. E eu guio-te. Vamos correr um bocado, então? Vamos correr, então. Vamos lá. Vamos lá. Corri atrás de teatro ao fim de mundo, linda. Tchau, tchau, tchau. Muito bem. Foi, então, assim, esta caça aberta dos Jonas, o playboy, às gatinhas todas que andam para a E. Vamos lá, Kika. E foi, certamente, uma tarde muito, muito bem passada aqui pelo Jonas. Oh, Jonas, eu não pude deixar de reparar que... Em mim, eu sei, linda. Não foi só em ti, não, não. Mas, de facto, das nas vistas. Foi que tu hoje, aqui para estúdio, não trouxeste a meia branca. Não trouxe, não, senhora. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Teve que usar essas meias para uma outra coisa, linda. Uma outra ocasião, é isso? Vamos-lhe chamar isso. Mas, Jonas, a meia branca não faz parte, assim, das tuas vestes? Costuma fazer, sim, mas eu não dou muita importância às meias. Dou mais importância às camisinhas, claro. Exatamente, as camisas sempre... Como é que tu as escolhes? Como é que eu as escolho? Não sei. Depende dos sabores, depende das cores, depende de muita coisa. Os sabores das camisas, portanto... Exatamente, linda. Os tecidos têm diferentes sabores, é isso? Como tu quiseres, sim, sim. Olha, eu disse que foi uma tarde bem passada, mas eu não sei. Foi, de facto, uma tarde bem passada ontem? Foi muito, muito bem passada. Como pudeste ver, só podemos captar algumas das gatinhas a quem andai a caçar. Mas, sim, foi muito bem passada. Elas adoraram. Mas isto do caçar, isto para ti é só conversa? Pois tu vés, linda. Porque apareceu, pelo menos estes 10 minutos, que estivemos aqui a ver o Jonas, o Playboy, em Matosinhos. Foi só conversa. Pois, no final do programa, vamos ver se és tu ou eu quem tem mais garganta. O que é que o Jonas diz-me lá, para não nos alongarmos nesta conversa, o que é que tu fazes assim para te manteres tão Playboy? Tão Playboy. O exercício é muito importante. Aquele que vimos ali a levantar o microfone. Ou não? Quem me ajudar a levantar o microfone, agradeço imenso. Se tu ou depois me quiseres ajudar a fazer uns exercícios de microfone... Não, eu não ajudo, eu só presenciei. Só vejo mesmo. Muito bem, linda. Não, mas sim, saber vestir, saber falar, como tu veste, falo várias línguas, sou poliglota. Tu és muito internacional, porque tu ali falaste com uma alemãe. Com uma germaneza, exatamente. Uma germaneza. Sim, elas adoram salsicha alemã. E o Playboyismo, esta palavra que tu dizes ali, Algurs, existe mesmo ou é um dicionário só teu? O Playboyismo tem de ser uma filosofia de vida. Tens que te saber guiar por essa filosofia, tens que saber aplicar todo o Playboyismo. E este Playboyismo e esta aplicação do Playboyismo, por exemplo, numa rotina diária, como é que é? É muito fácil. Todo tem que estar presente. Deve estar sempre presente na tua cabeça que és Playboy e saber atacar quando menos esperam. Quando menos esperam é saber atacar. Exatamente. Jonas, muito, muito obrigada pela presença aqui. Não tens que ser obrigada a nada. Por este vídeo. Eu sei que não. Eu vou agradecer a uma pessoa que está dentro de ti, que é o Afonso Pacheco. Alto lá que ninguém está dentro de mim. Isso é completamente falso, Linda. E vou marcar aqui encontro com o Afonso Pacheco, dois ou oito dias. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Magazine TV. Magazine TV